Um acidente lá no sul do estado, provocou a morte de duas pessoas. Aonde foi Beatriz Formanjo? Traz mais detalhes pra gente, por favor. Oi Márcia, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que já nos acompanha aqui no SC Doar. Esse acidente aconteceu precisamente na SC290, na altura do bairro Centro, em São João do Sul. Um motociclista colidiu, bateu em cheio na lateral de um veículo, de um carro. E acabou, como você bem disse, ocasionando a morte dos dois motoristas, tanto o motorista do carro quanto o motorista da moto. O motorista do carro tinha 69 anos e o motorista da moto 41 anos. De acordo com a polícia militar, que ao chegar no local já encontrou os dois motoristas sem vida, percebeu aí também, de acordo com as câmeras de segurança e com conversas aí com as testemunhas que estavam no local, os dois tiveram culpa e responsabilidade pelo acidente, né? E a principal culpa foi a falta de atenção. Tanto do motorista do veículo, que faltou atenção aí, não teve atenção ao fazer o cruzamento da via, né? Não olhou pro lado, não conseguiu perceber a presença do motorista da motocicleta. E também o motorista da motocicleta que vinha em alta velocidade e acabou colidindo. A gente tem imagem aí desse acidente, né? Uma imagem que mostra realmente que bateu em cheio e por conta disso acabou ocasionando a morte desses dois motoristas, de 69 e de 41 anos. A polícia militar também identificou que não tinha na pista nenhum sinal de frenagem, né? Ou seja, identifica e reforça a teoria de que eles realmente não tinham prestado atenção, tanto por conta da falta aí, né? De atenção no cruzamento, quanto por conta da alta velocidade do motociclista. Por conta disso, eles já foram encontrados sem vida no local, não foram levados pro hospital. Isso aconteceu em São João do Sul, aqui no sul do estado de Santa Catarina. Essa morte que aconteceu por volta das 7 horas, pouco antes das 7, 6h45 da tarde, aconteceu na tarde, tarde e noite de ontem aqui no sul do estado. Volto com você. Obrigada.